Boa tarde galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o clima bom aqui da Sede Santana Na casa da minha irmã, deitada aqui nessa tarde de domingo, certo? Tchau Olha o lindo E aí, lindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí